Você quer criar um grupo no WhatsApp só com as pessoas que você gosta? Por exemplo, um grupo da sua família, um grupo do futebol, um grupo da igreja, um grupo da escola só realmente com as pessoas que você gosta pra você poder conversar com elas e elas com você tudo ao mesmo tempo? Vem comigo que eu vou te mostrar, solta a vinheta do editor! Fala galera, eu sou o André Bononi e sejam muito bem-vindos ao Doutor Aprendiz. Fala galera, hoje eu vou mostrar uma dica muito legal de como você criar um grupo com pessoas específicas que você gostaria de conversar com eles e eles com você, tudo no mesmo grupo aí. Pode ser o grupo da família, o grupo da escola, o grupo da igreja, como eu falei no começo pra você. E como eu vou te falar agora também pra você clicar em se inscrever aqui, se inscreve no nosso canal e já compartilha esse vídeo com várias pessoas e não se esqueça também de deixar o seu joinha que ajuda bastante a gente no canal, beleza? E você também, antes de continuar, já deixa pra mim nos comentários qual o tipo de grupo, um grupo de quem, com quem você gostaria de criar. Eu queria criar um grupo com a minha família, queria criar um grupo com os meus cachorros, queria criar um grupo com o pessoal da igreja, qual o tipo de grupo que você gostaria de criar aí no WhatsApp. Eu vou te mostrar agora como é que você vai poder fazer isso, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o WhatsApp aqui do lado agora. Pronto, colocou o WhatsApp do lado e você tem que ir aqui ó, o WhatsApp, abriu o seu WhatsApp, depois de abrir o WhatsApp vai ter aqui ó, novo grupo. Aqui em cima você toca em novo grupo, depois de novo grupo você vai selecionar as pessoas que você quer criar esse grupo. Por exemplo, eu vou colocar aqui algumas pessoas, vamos lá. Vamos lá, vou colocar aqui. É só você ir digitando e aí você pode escolher a pessoa aqui. Por exemplo, se eu digito o Rafael, vai aparecer várias pessoas com o mesmo nome de Rafael. Você toca nessa bolinha aqui que vai adicionar no grupo. Por exemplo, aqui eu tenho três pessoas no grupo, eu criei um grupo com três pessoas somente pra demonstrar pra vocês. E aí depois de criar isso aqui, você toca em avançar. Tocou em avançar, você vai colocar um nome pro seu grupo. Por exemplo, vou colocar aqui amigos, amigos, teste, né? Pro pessoal aqui, eles nem sabem que eu tô criando esse grupo, eu falo aqui, que negócio que é esse? Vou colocar amigos, teste, provavelmente eles vão saber, né? Amigos, teste e além disso você pode selecionar uma foto pro seu grupo. Por exemplo, eu venho aqui, pesquisar na internet. Eu toco nessa camerazinha aqui em cima e venho pesquisar na internet. E eu posso pesquisar como só amigos. Em vez de amigos, teste, vou colocar amigos e buscar. Beleza. Ah, eu acho uma foto legal, por exemplo, essa foto aqui. E vou colocar ela de perfil do meu grupo. E toco em escolher. Beleza. Depois de ter feito isso, colocado o nome e colocado a fotinha e selecionado as pessoas, você pode criar um grupo até de 256 pessoas. Se não couber no seu grupo a quantidade de pessoas que você quer criar, que você quer colocar, você tem que criar mais de um grupo. Beleza? Aceita o WhatsApp, aceita até 256 pessoas. E terminando isso daqui, você vem em criar. Toca em criar. E beleza. O seu grupo tá pronto. Se eu falar assim, oi, a hora que eu mandar um oi aqui, eu mandei pra essas três pessoas que eu criei o grupo. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Beleza? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Valeu, falou, tchau!